Estamos construindo o telhado da casa. Como a nossa primeira casa no bairro, queremos que ela se destaque. Estamos colocando janelas gradeadas que saltarão aos olhos. Oi! E aí, tudo bem? Bom dia. Enquanto isso, a obra do interior da casa vai muito bem. Que bom que deu pra consertar. Deu sim. Finalmente temos o espaço extra nos fundos da casa. O extra do extra. Ampliar uma casa é bem mais fácil do que diminuir uma casa. Pelo menos é o que eu acho, né? Ah, total. E temos que ver as coisas pelo lado bom. Essa parte vai ficar assim mesmo ou a gente vai fechar com drywall? Eu acho que ia ficar bem legal se a gente deixasse aberto assim pra podermos fechar esta outra parte, porque daria um ótimo depósito. E aí, esta parte aqui, o Jack ia adorar. Caso seja um casal sem filhos, pode ser um espaço pro cachorro, pro senhor das visitas. Ia ficar uma gracinha. É seguro, meu pai. Isso, eu só queria entender melhor o plano, sabe? Tá. É, pra crianças, não pra Cory. E essa é um cantinho da hora pra molecada. É, dá pra brincar à vontade, é um espaço gostoso. Sem contar que, pô, daria um descanso pros pais também, né? Põe os malcriados embaixo da escada. Também. Acho que vai ser bem legal de fazer. Vamos lá em cima. Tá, então aqui vamos fazer corrimãos vazados dos dois lados. Pela planta, temos que fazer paredes baixas aqui e aqui. Mas como já tem isso aqui, eu acredito que dá pra deixar tudo um pouco mais aberto. E sabe mais o que ia ser show de bola? Instalar uma rede pra brincar de pula-pula. E quando cansar, você pode ler um livro. Como é que sai dali? Do mesmo jeito que entrou, engatinhando. É, não parece muito prático, né? Eu já me empolguei. Tubo dos bombeiros. É a chance perfeita pra aqueles escorregadores, tá ligado? A gente sempre fala que vai fazer ou não faz. Ó, tá aí uma ideia nova. Sabe, hoje cedo, enquanto eu revisava a planta, eu pensei... Devo reforçar a estrutura e fazer um mezanino? Porque não faz sentido um hall de dois andares numa casa como esta. E aqui provavelmente tem quanto? Uns três e meio por dois e meio? É, por aí. Pra fazer um quarto. Não é só pela ideia do espaço, é que são pelo menos mais dez metros quadrados na casa. E isso vai render uns quinze mil a mais na venda. Além do mais, o que é mais importante? O visual diferente? Ou a metragem extra? A metragem extra, é claro. Essa é a nossa primeira casa no bairro e não temos base de comparação. Então eu preciso valorizar essa casa o máximo que eu puder com essa reforma. E faz todo sentido transformar o hall de dois andares em um mezanino. Show! Tá ficando ótimo. Depois da janela, a gente pode cuidar do revestimento. Podem mandar bala. Na garagem, nós tiramos o telhado original e estamos fazendo um novo pra ficar seguro de verdade. Na casa, fechamos o hall de dois andares e criamos um lindo mezanino. A parte da estrutura básica estava quase pronta quando rolou um problema. Cara, que viagem. Tinham fechado o cantinho da molecada. Até que foi fácil. Agora que resgatamos o cantinho da molecada, podemos aplicar o drywall. No lado de fora, estamos instalando um lindo revestimento azul. Eu tô muito animada. Esta casa vai dar vida nova à rua. A fase da construção já tá no fim e agora vamos decidir usar cabelo. O que você tá no fim e agora? A gente pode usar cabelo. O que você tá no fim e agora vamos decidir usar cabelo. Então, a gente vai dar vida nova.